Está quase na hora, começa daqui a pouquinho a abertura oficial dos Jogos Abertos de Santa Catarina e hoje à tarde já foi bastante movimentada em Lages. Algumas provas, inclusive, já começaram. Vamos ao vivo a Lages. A Ana Carolina já está lá no ginásio, onde acontece daqui a pouquinho a abertura oficial. Conta pra gente as novidades aí, Ana. Boa noite pra você. Boa noite, Fernando. Por aqui já está tudo pronto para a abertura dos Jogos Abertos, como vocês podem ver. O evento estava marcado para as 7 horas da noite. Porém, deu uma atrasadinha. A gente sabe como é esse tipo de cerimônia, né? Mas hoje, durante todo o dia, nós acompanhamos diversas modalidades. E eu posso te garantir que está bem acirrado, hein? Os Jogos vão ser muito disputados nesse ano. Nós acompanhamos, inclusive, o vôlei, o basquete, o futebol, o futsal, o tênis e também o atletismo. Mas vamos voltar a falar desse grande evento que está gerando muita expectativa e, principalmente, muita curiosidade. Por esse motivo, aqui comigo está o Gilberto Ronconi, que é superintendente de cultura aqui de Lajos e um dos organizadores desse grande evento. Gilberto, eu sei que vocês estão preparando uma surpresa hoje. Pode adiantar um pouquinho pra gente. O que vai ter aqui de tão especial? Bom, nós ensaiamos exaustivamente durante dois meses, né? E o que nós preparamos pra hoje é um cenário de muita emoção. Com artistas locais, né? Mais de 500 crianças estarão aqui. Já estou te dizendo isso em primeira mão. Mais de 500 crianças, entre coral, bailarinos, músicos, estarão abrilhantando essa festa. Será muita alegria envolvida, muita descontração, mas também com muita emoção. Eu acho que essa é a palavra-chave. Emocionar aos atletas que vêm aqui em Lajos pra participar dos 57º Jogos Abertos Santa Catarina. Vai ter outras atrações também? Vai ter um tradicional desfile? Sim, tem o desfile das delegações, né? Em um determinado momento as delegações entram, mas também de uma maneira bem descontraída, bem em clima de jasque, clima alegre. E nós finalizaremos com um DJ, colocando todo mundo pra dançar, com muitos adereços luminosos que estaremos distribuindo para os atletas, para que eles adentrem a quadra já com alegria, com emoção, com descontração. Todos juntos. É claro que chamando cidade por cidade, mas eles todos unidos, que esse é o grande espírito dos Jogos Abertos. Uma grande confraternização entre todas as cidades de Santa Catarina. É importante essa junção de cultura com esporte, Gilberto? Sem dúvida nenhuma. A gente fala principalmente do lado das crianças, onde nós temos aqui as nossas crianças da nossa Escola de Artes, da Fundação Cultural, que o esporte e a cultura são meios para as crianças terem disciplina, terem senso de coletividade, enfim, de participação na nossa sociedade. E eu acho que isso é muito importante que as crianças participem. Obrigada, Gilberto. Obrigada pela sua presença aqui no SBT News. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Luzes apagadas ainda no Jones Minosso. Pra criar expectativa, daqui a pouco as luzes acendem e começam assim oficialmente os Jogos Abertos. Obrigada.